Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, a toda a comunidade que nos acompanha aqui em plenário e também através dos canais de comunicação dessa casa. Eu quero, inicialmente, me solidarizar com aquelas pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Quero também parabenizar todos os profissionais aqui de vários órgãos que já foram também mencionados, que se dedicaram tanto para que nós todos possamos estar seguros. E fazer esse reconhecimento, porque fui lá nas reuniões, vi, acompanhei, porque tem muitas pessoas que trabalharam para que nós possamos estar bem. Eu também quero aqui dizer que um dos grandes compromissos dessa casa é fazer debates da cidade com a cidade. Nós precisamos fazer determinados debates. E me preocupa, em vários momentos, porque, quando nós vamos além de questões, às vezes, pontuais, de bairros, quando nós trazemos algumas ideias, pensar em ideias em médio e longo prazo, muitas vezes nós somos ignorados ou até ridicularizados. Não levam a sério algumas ideias que são trazidas. Como sei aqui do vereador alemão, que fez comentário várias vezes, e eu quero mostrar aqui também, pedir ali, para que a gente possa colocar na tela, porque é o seguinte, quando a gente pedir a indicação, que eu quero trazer esse assunto, porque, quando a gente traz algumas ideias que pensam a cidade de uma forma diferente, sempre tem algumas pessoas que vão lá e dizem, mas isso não é prioridade. Aí, quando você questiona essas pessoas do que seria a prioridade, do que elas acham que a gente tem que apresentar, e 90% dos casos vem com ideias que são completamente inconstitucionais na nossa função. Não sabem, mas logo tiram a possibilidade de debater o assunto. Lá em 2018, está aqui a indicação, eu me preocupei com um assunto que eu fui debochado, eu fui xingado, ofendido, porque eu em 2018, está aqui, indicação, estudar a possibilidade de criação, através do CEPREAD, de abrigos com toda a infraestrutura necessária para atender e abrigar animais domésticos em casos de enchente ou enxurradas. Essas pessoas achavam que não tinha importância a isso. Graças a Deus, e quero aqui agradecer o pessoal da assistência social, o executivo, a gestão, tiveram a sensibilidade, quando fizemos reuniões para que esse assunto fosse tratado, porque eu já imaginava que teríamos, em algum momento, de novo, uma questão de uma enchente, me preocupava, a cidade não está preparada para estar com os pets. Mas esse é um assunto que, lá atrás, as pessoas faziam pouco caso, faziam piada, ridicularizavam a gente em várias situações. E está aqui, como agora, estou pedindo estudos em relação a outros temas, e, claro, tudo que você sai do resolver buraco de rua vai dar polêmica. Só que a gente tem que pensar a cidade, do presente à cidade do futuro. Temos que ter compromisso sobre isso. E queria que, muitas vezes, tivessem um pouquinho mais de atenção de respeito com ideias que são trazidas, quando se tem, principalmente, e eu tomo esse cuidado de apresentar estudos, apresentar dados, apresentar detalhes, mas, muitas vezes, nós somos ignorados. Falando nesse sentido, também quero trazer uma questão aqui e deixar um cumprimento a um amigo nosso, também, que chamou a gente, de uma forma preventiva, o senhor Maurício, há alguns meses, a gente, fazendo as visitas nos bairros, nos chamou para ver uma situação específica com a defesa civil, dos riscos de desbarrancamento, a gente acionou os órgãos públicos para fazer os estudos preventivos. E, senhor Maurício, aqui, eu acredito muito nisso, na gente pensar da forma preventiva, graças a Deus, todo estudo técnico foi feito também naquela região e se mostrou de extrema importância nessa situação específica. Quero também dizer que, em uma situação como essa, a gente vê todas as posturas humanas possíveis, mas eu quero aqui destacar e deixar um carinhoso abraço também à minha amiga Margarahá, deixei eu acompanhar e meu time que atua também, as pessoas do nosso time que atuam muito específico ali na região do Garcia do Progresso, eu tenho uma divisão do time muito pelos 35 bairros da cidade, puderam acompanhar a Margarahá, deixou um trabalho muito bacana que tem sido feito também de auxílio às pessoas na Rua Emílio Talma, na Rua Nápoles, todo o carinho que está tendo também com aquela comunidade, vereador Maurício, eu faço questão aqui de registrar, porque a cidade, graças a Deus, tem tantas pessoas que são apaixonadas por ela e eu sempre digo que nesses momentos mais adversos a gente só consegue superar com a união, com a solidariedade. Nós temos essa força no povo da nossa cidade que consegue fazer a diferença. e também quero trazer aqui uma situação do Daniel da Barbearia, que nos trouxe uma questão de sinalização nos displays de velocidade, nós estamos pedindo também à administração pública alguns estudos, porque esse é o nosso papel, fazer a conexão com a comunidade sempre, trazendo os órgãos públicos para a gente pensar de forma preventiva, para a gente impedir muitas vezes que algumas situações desastrosas, negativas acabem acontecendo. E quero, por fim, mas não menos importante aqui, trazer uma discussão que é muito válida. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Recentemente, nós fizemos uma reunião aqui nessa casa, que durou quase três horas, que eu tive a sensibilidade dos vereadores que fazem parte da Comissão de Educação, o vereador Cristiano Loureiro, o vereador Tubarão, para que a gente pudesse estar aqui discutindo como a cidade precisa se adequar na questão da saúde mental. Nós tivemos uma modificação de legislação no Congresso e eu venho chamando a atenção de como percebo, no dia a dia, nas nossas conversas, como aumentar o número de depressão, os números de suicídio. Esse, obviamente, não é um assunto específico da cidade de Blumenau, vereador Uito, é um assunto de toda a nossa sociedade por inúmeros motivos, mas a gente precisa ter esse olhar. E a rede pública sozinha não vai conseguir enfrentar esse problema, por isso que venho defendendo aqui conexões com a iniciativa privada, fazer algumas pontes. A gente tem que pensar nesse tema, que, infelizmente, com muita dor, só está ampliando e os números nos mostram essa tendência. E deixo também essa mensagem nessa tarde para a nossa comunidade, uma coisa que me preocupa. A gente nunca sabe como as pessoas estão. Tenham cuidado com cada coisa que a gente fala, às vezes, um que parece uma brincadeira, mas pode acionar um gatilho. Vamos ter muito cuidado de cuidar das pessoas, porque, realmente, a gente está vivendo tempos complicados. E fica aqui a nossa defesa, para a gente poder avançar ainda mais nas políticas públicas em defesa da saúde mental. Obrigado. Obrigado.